A Web TV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização Olha como a palavra de Deus vem ao nosso encontro dizendo que Jesus ele acolhia a todos ele acolhia todas as pessoas com amor por que ele fazia isso? porque primeiro Deus, primeiro ser humano perfeito o que nós não somos nós não somos Deus e nem seres humanos perfeitos mas a gente pode crescer e é essa a proposta do Evangelho a gente dar passos a nossa fé fazer um crescimento a raiz de todos os pecados é a cobiça ao dinheiro é outra coisa também para a gente pensar esse dinheiro aqui está envolvido um monte de coisa várias coisas meus irmãos, minhas irmãs como é que a gente tem a cabeça dura não estou falando de você não estou falando de mim como que a gente tem a cabeça dura a gente sabe que não vai levar nada nesse mundo a gente sabe que de um minuto para o outro a gente pode fechar os olhos para essa realidade e não vai levar nada e se não tiver gente para levar até no cemitério até lá nós vamos ficar jogado por aí não vai deixar porque se ficar jogado ninguém vai aguentar o cheiro ninguém vai aguentar mas veja bem como a gente é iludido como a gente fica iludido na nossa vida a raiz de todos os pecados é a cobiça ao dinheiro é a cobiça, é o apego aos bens aquilo que muitas vezes escravizam a nossa vida para ser feliz não precisa muita coisa já pensou nisso? a gente tendo dignidade tendo aquilo que nos sustenta tendo a nossa vida normal tendo aquilo que é necessário para a nossa vida precisa de mais coisas? precisa eu ter 30 sapatos? não precisa eu ter 30 calças? não a hora que vai acabando você vai arrumando outra mas o apego isso é uma coisa terrível na nossa vida e isso tira quando a gente está apegado a tudo isso a gente tira o lugar de Deus e coloca coisas que não agradam a Deus e nem a nossa vida a gente não se sente feliz porque que os santos e temos o exemplo do Padre Donizete eram pessoas extremamente felizes porque eles tinham um foco eles sabiam onde chegar eles não estavam eram pessoas livres pela palavra pela eucaristia pela caridade pelo amor ao próximo eram pessoas livres que faziam bem diante de tantas dificuldades também da sua época mas tinha certeza eu estou com Jesus e é para ele que eu vou chegar um dia na eternidade hoje que essa palavra nos ilumine e que a gente eu e você todos nós trabalhemos os preconceitos que existem dentro de nós não se ache melhor do que ninguém isso é uma coisa tão ilusória na nossa cabeça mas você tem a sua dignidade você tem a sua importância você tem a sua missão nesse mundo você não é melhor e nem pior que ninguém você tem a sua dignidade que Deus concedeu para você A Web TV Beato Donizete apresentou Diocese em Evangelização